Oh, cantemos com alegria O Natal é um lindo dia Neste dia sem igual Lá, 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 lá De Jesus é o Natal Lá, 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 lá Pinheirinhos, que alegria Que nos toca um grande dia É o Natal que vem chegando Lá, 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 lá Vamos, pois, cantar o nome Lá, 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 lá Cantemos com alegria Lá, 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 lá O Natal é um lindo dia Lá, 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 lá De Jesus é o Natal Lá, 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 lá Pinheirinhos, que alegria Lá, 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 lá Filhos passam noite e dia, la 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 la, la 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 É o Natan que vem chegando, la 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 O plano expõe cantar, olhando na la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la